Seu Zé Tomate, venha pra cá, seu Zé Tomate. Conhece seu trecho, você mora por onde? Onde é que vocês fazem aquele showzão? É a região de Miguel Alves. Em Miguel Alves? Isso. Em Miguel Alves, vamos dizer, o lugar este que vocês costumam tocar, pra ele fazer sucesso, que é o Vistão da menina. Na roça mesmo. É pra ir pôr o nome das roças. Cajazeira, um buzeiro. Cajazeira, Nova Olinda. Nova Olinda. Vaca Morta, Geni Papeiro do Cruz. Geni Papeiro do Cruz. Geni Papeiro da Mata e outros lugares. Se tu conhece esse lugar, aí quem mora lá no Geni Papeiro da Mata, pelo menos uma pessoa. Da Mata, meu patrão, que é o Pérebro de Música. Meu patrão Maciel. Ele mora lá? Mora lá. Geni Papeiro da Mata. Ou qual foi o nome da outra ligada, deixa eu dizer. Geni Papeiro do Cruz. Quem mora no Geni Papeiro do Cruz? Lá no meu parceiro, o Grandão, que é do Bar da Sofrência. Sofrência? O Breve Menas, temos lá. E esse Bar da Sofrência só deve tocar Marília Mendonça pra uma banda. Mais ou menos por aí. Por aí, né? Marília Mendonça, Forró Perfeita, essas coisas mais. E se diga outro lugares que você vai? Outro... Vaca Morta. A quem é que mora na Vaca Morta? Meu patrão Zan. Lá do Bar, Lapada Quente. Lapada Quente? No dia 30 de dezembro... André, por favor, pega todo esse negócio, esse roteiro, pra gente fazer uma visita que deve ser massa, viu? No dia 30 de dezembro, nós estamos fazendo o Criçagão no Forró, na Vaca Morta, lá no Bar, Lapada Quente. Por que Vaca Morta? Rapaz, eu não sei. Mas não tem tempo, né? Pra muitos tempos, é. Muito tempo. Aí já vem desde os que moram lá, primeiramente. Primeiramente lá, né? Outro lugarzinho bacana. Outro lugar lá bacana. Nova Olinda. Nova Olinda. Passei por lá também, eu e o Renatinho. Fizemos o sucesso lá. Boa dia, graças a Deus. Onde é que vai? Me presta aí. Renatinho, quando vocês estão fazendo show, as meninas gritam mais por ti ou pelo tomate? Hein, Renatinho? Tu já tá rochando alguma menina, já tem fã-clube? Tem não? Mas as meninas já piscam pra ti. Já faz fio-fio pra quando tu passa, não, Renatinho? Eita, Renatinho. Tu estuda, Renato? Estudo. É, faz que série? Estudo. Aqui tá séria. E quando tu chega em casa? E pedi? O retorno daqui tá alto e tá dando... Retorno aqui nesse monitor daqui de cima. Sim, lá quando tu chega no colégio. Como é o nome do colégio que tu estuda lá? Coronel Gervásio Costa. É em Miguel Alves, é na Vaca Morta, onde é que é? É em Novo Nilo, né? Legal demais. Novo Nilo é onde tem aqueles plantios de eucalipto, aquela banda, é? Pra lá? É não, né? Seu que tu bastando, é não, Renatinho? Bora lá, Renatinho. Tu mate aqui no Cidade Viva. Só um momentinho, manda um alô também pra você também. É lá do Bebedor, meu patrão João Batilha, que é do Peladão. Brevemente, tamo lá também, viu? Legal demais. Lá a gente passa lá, é casa cheia, lotação. Vamos lá. Renatinho, pinota aí nesse negócio, que o Tomate vai fazer o maior show, tá bom? Fica à vontade e vocês vão cantar a música. Todo dia a gente vai pro intervalo comercial, vocês vão ir no show de vocês. Já, já, a galera do Cordeiro de Deus pra dar o recadinho de lá. Vambora. Sucesso, vamos lançar, curtir. Isso, amigo de patrão Renatinho, os teclados. É pra curtir, pra dançar. Se bora, senhor. E não fique na beirinha, mulher, tu pode escorregar. Não fique na beirinha, mulher, tu pode escorregar. Que a água tá funda, mulher, você pode se afundar. Que a água tá funda, mulher, você pode se afundar. Não fique na beirinha, mulher, tu pode escorregar. Não fique na beirinha, mulher, tu pode escorregar. Que a água tá funda, mulher, você pode se afundar. Que a água tá funda, mulher, você pode... Viste, ó. E tu pode cair em dedo, 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 aí dentro, aí dentro, aí dentro do forró, o sufolio, relatinho, isso é o mesmo padrão, a ofícia curte balançar. E não fique na beirinha, mulher, tu pode escorregar, não fique na beirinha, mulher, tu pode escorregar, e a água tá funda, mulher, você pode se afundar, e a água tá funda, mulher, você pode se afundar. Não fique na beirinha, mulher, tu pode escorregar, não fique na beirinha, mulher, tu pode escorregar, e a água tá funda, mulher, você pode se afundar, e a água tá funda. E tu pode cair em dedo, 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 aí dentro, aí dentro, aí dentro do forró, o sufolio, é os mini padrão, o relatinho dos teclados. E tu pode cair em dedo, tu pode cair em dedo, tu pode cair em dedo, aí dentro, aí dentro do forró, o sufolio, é os mini padrão, 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 Sucesso!